Dentro dessa rosa Dentro dessa joia tem um brilho estranho Dentro desse brilho tem a cor dos olhos dela Tem a cor dos olhos dela Tem a cor dos olhos dela Dentro desse amor eu abro mão da vida Dentro da tensão vem uma decisão Dentro do suor eu tenho estado junto Dentro desse luto tenho que andar cantando Tenho que andar cantando Tenho que andar cantando Dentro dessa rosa tem uma menina Dentro dessa mina tem um diamante Dentro dessa joia tem um brilho estranho Dentro desse brilho tem a cor dos olhos dela Tem a cor dos olhos dela Tem a cor dos olhos dela Dentro desse amor eu abro mão da vida Dentro da tensão vem uma decisão Dentro do suor eu tenho estado junto Dentro desse luto tenho que andar cantando Tenho que andar cantando Tenho que andar cantando Dentro do suor eu tenho que andar Tchau, tchau. Tchau, tchau.